Mais um pouco das ruas aqui de Recife, estamos indo para o bairro da Torre. O dia hoje está bem movimentado, bastante carros, um pouco congestionado. Bem arbonizado aqui, né? Está um sol gostoso. Bastante árvores, árvores centenárias. E lojas, prédios revidenciais. Esperar o sinal abrir para a gente passar para o bairro da Torre. Aqui também é um bairro bem ventilado. Vamos continuar. Vamos lá. Aqui é uma praça. Coco ali para vender. Pessoal, tomar um coquinho e sentar aqui nessa praça. Agora vamos atravessar a ponte e chegar no bairro da Torre. O sinal fechou. Os motoqueiros cortando os carros por dentro. Pessoal vendendo bala e eles botam a bala no retrovisor. Pessoal vendendo bala e eles botam a bala no retrovisor. Ou então o pessoal já agoniado saindo. O sinal nem abriu. Agora. Olha o vendedor de bala que vem recolhendo. Continua aqui. Continua aqui. Aqui. Alô? 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 Vamos agora cortar o rio. pedaço. O que... Pinhas. Pinhas. AusíGE. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos em direção ao mercado da torre. É um local bem agradável, onde vamos almoçar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos bem próximos agora. Olha aquele edifício com... Onde pode usar helicóptero? Lá no alto. Quem tem helicóptero já chega em casa ali, ó. Pelo alto. Aqui um prédio da Moura do B. Aqui no bairro da torre. Um pedente... Com a plaquinha ali, pedindo dinheiro. Vamos dobrar e chegar ao nosso destino. Onde a mostrar? Sim. Eu também escolhi o resto da cidade. A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é o mercado da torre Tem alguns restaurantes Aqui é um supermercado Tá tranquilo ali, ó Tá Então quem quiser conhecer Aqui é um local onde vende carnes Carnes de qualidade, cortes de primeira E vamos estacionar Meu Deus Calma que já, vamos sair O desespero aqui Calma Calma Vamos ver se eu estacionei direitinho Vamos ver se eu estacionei direitinho Mais um local Como o alimento Ali tem o lugar É isso pessoal, um lugar bem agradável, aqui no Mercado da Torre, no bairro da Torre. E supermercado, estacionamento amplo, local para você almoçar bem agradável. E mais um pouco, bem arborizado, isso daqui é o bairro da Torre, no Recife. Meus netos ali, vamos ficar aqui na parte externa, já que estamos com ele. Vamos sair aqui, mais um pouco. Vamos direito para sentar ali na mesa. Aqui na parte externa pode ficar, compete. Vários locais aqui no Recife já aceitam. Pi e suque. Vamos. Vamos procurar um local. Tem um som, aqui uma musiquinha bem agradável. Aqui é a parte externa. Agora eu vou levar aqui na parte interna. Aqui pessoal. Aqui. Aqui. Local bem agradável. Aqui. 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 Bem aconchegante. Nessa parte aqui você pode ficar, na parte alta. Bem decorado. Agora aqui eu vou escolher o meu prato. São vários boxes que você escolhe a seu gosto que você quer almoçar. Tudo bem organizado. Metas grandes com bancos. Aqui. Mais um pouco. E no mercado da torre. Aqui é a entrada. Armazém original. 2019. Local bem aconchegante. Eu vou finalizando aqui com. Uma vista aqui da entrada. Mais aqui um pouco do estacionamento. E é isso aí pessoal.